O amor move a roda da vida em ciclos, girando sem parar, emanando sabores, aromas e sentimentos que unem uma família. A cada geração os laços brotam e se espalham pelo canavial, fortalecendo-se. Este solo fértil é adubado pela família Weber com paixão, desde 1948, com a essência que destila a bebida artesanalmente. Enquanto roda a moenda, é extraído o sangue que mantém vivas as veias por onde passa o caldo da cama, circulando, fluindo naturalmente e dando vida à cachaça no coração do alambique. E é neste alambique de cobre que acontece a pura alquimia, a magia da separação do álcool da água, a delicadeza e o cuidado que mantém apenas as partes mais nobres da cachaça. E assim como pulsa o coração, a vida segue rumo ao envelhecimento que dá alma à bebida, amadurecendo e evoluindo-a cada ano, enquanto a cachaça absorve lentamente a identidade das madeiras nobres. Desde a sua origem, a Weber House utiliza uma fonte de água incrustada nas rochas, que umedece de maneira natural as barricas, enquanto elas repousam na penumbra da cave da cachaçaria. Todos esses cuidados conferem à cachaça uma personalidade única, com o sabor e a qualidade do selo Weber House, moldada em respeito aos valores e a tradição dos antepassados. É essa mesma tradição, repassada de pai para filho, já em sua terceira geração, que mantém fluindo o legado da família Weber, girando a Roda da Vida e fazendo da Weber House uma das mais diferenciadas cachaçarias premium do Brasil. Cada volta da Roda da Vida bate forte no coração do alambique e na alma dessa bebida inigualável, apreciada até mesmo pelos anjos, em novos ciclos de amor. Legenda Adriana Zanotto